Ajeitar um pepinho, pepinha, pra comer amanhã, pra fazer um bilhão. Hoje eu estou, 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 eu, minha gente. Olha aí, ó, eu e Heitor aqui dando, dando leite, um borreguinho enjeitado, Heitor tá dando leite aí, ó. Né, Heitor? Sim. Borreguinho enjeitado. Como é, Heitor? Acabou a água. Canta a música, como é o nome da música aí? Acabou a água, toma bem divertido aqui. A gente tem que preservar a ajuda, viu, velho? Soltar os bichos pra roça, meu gado. Soltar as ovelhinhas pra roça. Tudo gordo. Olha aí. Cabritinho enjeitado. Olha aí, que coisa linda. Os macurinhos emperadores todos gordinhos, ó. É show, é show, é show. E esse fangue aí, Pedrinho, pra quê? Pra matar pra comer. Vai matar isso aí? É. Pro almoço, é? Sim. Chama, a rocha vai deixar lá em cima. Tem uma coisa negada, pra onde eu vou? Me larga não, viu, aqui. Que é um amor verdadeiro. Olha aí, onde eu vou, ele vai atrás, ó. Não me larga nem um segundo, nem um segundinho ele me larga. Olha aí, galera, a grossura desse pau branco, ó. Rapaz, isso aqui deve ter muito mais de... 300 anos, viu? Isso tudo é um pau branco. Olha a grossura do bicho. Olha as galhas. Olha aí, negada. As abelhas entraram dentro dessa encureta aqui. Tem um chame de abelha aqui, da italiana, ó. Olha aí, negada. Pra registrar, pra vocês não dizer que é mentira, ó. Achada na natureza, ó. Pra negada não dizer que é mentira. Isso aqui é pedra mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês que é pedra, ó. Achada na natureza aqui, ó. Olha aí que cabagaiata, ó. Olha que cabagaiata aqui, ó. Vem conversar com o parceiro dele aí, ó. Chama, Heitor. Chama as galinhas. Chama chamar, não. Bora, galera. Tô aqui, ó, fazendo vianda. Tem música nova aí, vianda. Eu sou eu, você é você. Não queira ser o que não dá pra você ser. Você é você. Eu sou eu, respeita as caras. E o dom que Deus em Deus. Tá vindo aí, se prepara, né? Pancada, viu? Essa é a história. Valeu, galera. Galera, ia fazer um vídeo ali na casinha de Taipa do Viana. Rapaz, mas o homem disse que tem uma italiana. Onde é o canto que a italiana tá? Ah, Maria, mas não vamos lá não, ó. A casinha lá, ó. Nós iríamos fazer uma música lá agora, um pé de serra lá, na casinha. Mas a italiana disse que tá brava lá. Não vamos lá não, tô chegando perto já. Italiana deve estar por ali, viu, galera? Italianazinha. Mas de outra vez, a gente vai lá pra casinha lá fazer... Fazer uma musicazinha de pé de serra, daquelas. Eu vim aqui, galera, pra colocar a voz do Viana. Vai sair o CD novo do Vaqueiro Rei. CD da live, tá bom? Muito bom, muito... Graças a Deus, fiquei sabendo aí que chegou a seis mil... Seis mil simultâneos, né? No YouTube. Então, seis mil quer dizer que cada aparelho tá ligado. Pode ter três, quatro, cinco pessoas assistindo. Se fizer as contas, chega a vinte mil, trinta mil. Se fizer as contas, em torno de vinte, trinta mil pessoas assistindo no momento da live. Foi muito bom, só agradecer, tá bom? E já tá em oitenta e quatro, oitenta e cinco mil visualizações. Em uma semana. E daqui uns dias eu quero que chegar aí a cem mil visualizações, tá bom? Dessa live aí que, graças a Deus, só agradecer a Deus. Agradecer os apoios de todo mundo, os amigos, participantes, produção, todo mundo. Tô ali, outro dia eu venho pra gente fazer aqui o... Ali o vídeozinho na casinha. Na casa. Aí o vídeo... Obrigado.